Olá pra vocês também, eu sou o Wash Baby e este é o meu canal. Estou aqui mais uma vez pra falar com vocês, mas antes de qualquer coisa me dê um joinha se gostar do vídeo. Compartilhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, para todos os seus amigos compartilharem o meu vídeo e saberem que eu estou aqui no YouTube neste canal. É verdade! É verdade, vim aqui falar hoje sobre uma notícia muito triste que tem acontecido há mais de oito dias, que é sobre a morte da nossa pequena Vitória de 12 anos. Muito polêmico, muito triste, um caso que está repercutindo no país, no mundo, já é caso de lá de fora, já estão sabendo sobre isso. Isso está acontecendo já há muito tempo e a gente está vendo nos noticiários, nos jornais, na TV. Isso pode acontecer com qualquer família. Às vezes a gente vê na TV e o que a gente deve fazer? Orar, rezar para a família que sofre. Porque quando uma pessoa desaparece, normalmente, encontram sempre a pessoa naquele estado de morte, de alguma coisa muito trágica e muito triste. Portanto, devemos orar, devemos pedir a Deus, para que Deus conforte o coração dessas famílias que sofrem. Porque não é só a família de Vitória, mas também de outras Vitórias e também de outras tantas pessoas e crianças. Crianças, que é mais triste ainda. Sendo mortas por adultos. Que triste, gente. Muito triste isso. Por isso que eu estou aqui no vídeo para falar também, não podia deixar de falar disso. São notícias tristes, mas que estão aí, acontecendo na realidade. E que isso pode acontecer em qualquer família. Às vezes a gente assiste nos noticiários, nos jornalismos das TVs e acha, imagina, coisa de televisão. Isso nunca vai acontecer comigo. Acontece com qualquer um. Já aconteceu com a minha família. Perca de entes queridos e muito queridos. De forma trágica, assim. Aonde a gente veio encontrar a pessoa, depois de muito tempo, já enterrada como indigente, porque a gente não achava. A sorte em Cristo, em Jesus. Que acharam essa garota. Para que a família tenha paz e possa dar um enterro digno para ela. Que Deus dê um bom lugar, um bom conforto a ela. Receba bem a ela no plano espiritual e conforte quem ficou aqui. A família. É, gente, triste. Porque só quem passou por algo parecido pode expressar ou sentir aqui, dentro do coração, o que as famílias assim sentem. Por isso, nas suas preces e nas suas orações, peça a Deus, sempre. Que cuide das pessoas que estão em hospitais. Que estão acamadas. Sabe, nessa vida, não levamos nada. Não somos melhores do que ninguém. De hipótese nenhuma. Independente do carro de luxo que você tenha. Independente da posição social que você tenha, que você venha a ter. O estudo, a faculdade. O seu trabalho. Eu sou. Eu posso. Eu sou o melhor. Ninguém é melhor que ninguém. Poucas pessoas sabem disso. Portanto, vamos agradecer a Deus, né? Por tudo que temos, por tudo que adquirimos. Principalmente pelo que já temos. E se conformar com esse pouco, porque Deus sabe o tanto certo que nós, cada um de nós, merece ter. Porque se, de repente, você tivesse um pouco a mais, eu acho que você estaria gastando com superfluo. Né? Como muita gente faz. Não estou aqui para julgar ninguém. Mas voltando à polêmica. Que Deus conforte o coração da família, de Vitória e de todas as pessoas que estão passando por esse tipo de coisa. No momento. E possa apaziguar a dor de cada pessoa. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Vamos lá.